Em relação ao ato, acho que é tão legítimo quanto comemorar os 50 anos da Rede Globo, é legítimo descomemorá-lo, em função do que essa emissora e o sistema de comunicação em que ela está inserida no Brasil representam. A Globo sozinha monopoliza praticamente o sistema de comunicação no Brasil, isso praticamente não acontece em nenhum país democrático. Então, para nós, ativistas do movimento pelo direito à comunicação, é fundamental denunciar que o Brasil não existe democracia nos meios de comunicação e sem democracia nos meios de comunicação, o nosso próprio processo democrático fica inviável. E, numa manifestação silenciosa, nós não iríamos interromper a sessão, os seguranças nos retiraram de forma truculenta, sem que a gente pudesse... Então, quem interrompeu a sessão, na verdade, foi a segurança que nos retirou no momento em que a gente apenas silenciosamente se manifestava, descomemorando o que a gente entende que deve ser descomemorado, em função do que a Rede Globo representa no sistema de comunicação no Brasil. Nós não queremos o fim da Rede Globo, nós queremos mais pluralidade e diversidade na mídia. Sem pluralidade e diversidade na mídia, não há possibilidade de democracia no país. E o que aconteceu lá dentro, no Depol? Os procedimentos? A gente foi caminhado para lá, fomos revistados, fomos revistados e tivemos... enfim, fomos averiguados, averiguaram a nossa documentação e buscaram obter informações sobre o que significava aquele ato, quem eram, quem estaria por trás daqueles atos. Enfim, começaram a nos inquirir sem efetivamente ter nada formal contra a gente. E aí a gente foi liberado, a princípio sem consequência criminal alguma, porque afinal de contas não há que se falar em nada parecido com isso.